Cantinho, só alegria, amigos do Plantar em Casa. Olha só que show que tá aqui esse moranguinho silvestre aqui, tá? As abelhas também tão gostando, fazendo a polinização. Eu deixei aqui, tá nesse cantinho, que é o cantinho que a gente tem de subida. Pro pessoal já subir e ir colhendo, tá? Na verdade não foi plantado aqui, ele nasceu. Mas olha só como é que tá o espetáculo, tá? Quem não lembra aí de infância aí, desses moranguinhos? Olha só que da hora, que legal. E aí o pessoal tem a oportunidade de subir aqui e ir comendo. Olha, eles viram praga, tá? Mas a ideia é manter esse cantinho. Eles amaram aqui, não tá incomodando a passagem, não tá incomodando ninguém. Então vamos deixando aqui até onde der. A carga, não precisa nem perguntar, né? É só olhar aqui a quantidade. Tanto já crescendo, vermelha, floração. Olha só. E ele espalha muito rápido, tá? Esse cantinho aqui da escola. Olha só, vou abrir mais aqui a tela. Espalhou muito rápido mesmo. O pessoal veio, já levou muita muda. É fácil de plantar ele aqui. Olha isso aqui. Hum... Olha, eu chamo de moranguinho do mato, tá? Pelos espinhos, poderia até dizer framboesa, esse tipo de coisa. Mas o que importa é que é gostoso. Hum... Gostoso. A gente andava antigamente e via isso aqui nos cantinhos dos matos. Ia comendo. E hoje a gente tem a oportunidade de ter aqui no plantar em casa. E as abelhas adoram, tá? Vocês não estão vendo aqui, mas tá cheio de abelhinhas circulando aqui. Olha ali, ó. Olha a quantidade. E as abelhas lá rodando. E aí fica o casamento, né? As abelhinhas aqui. O meliponário ali. E é isso aí, tá bom? Forte abraço. Só alegria pra estar em casa. Vamos lá. Música